Oi meninas, e meninos! Bom, hoje estou aqui com um vlog pra vocês Olha gente, olha aqui que tá a Mari, tá a Helena Cadê a Clara? Clara, Clara, vem aparecendo o negócio da Bela E gente, eu tô aqui na pré-estreia da Larissa Manoela Oi! Do filme dela, meus 15 anos E tem um montão de seguidores tirando foto aqui com a gente Ai meu Deus E a gente quer entrar logo né gente Porque a gente tem um convite, mas Pelo jeito não dá pra entrar agora, mas aí eu gravo mais pra vocês A fila tá enorme! Vamos entrar aqui agora Não tem ninguém Não tem ninguém, cara Bora, bora, bora Eu tô gravando pro vlog aqui Vamos lá em cima? Não, pera E a Larissa Manoela, será que ela vai aparecer lá embaixo? Vamos lá embaixo Gente, eu acho que a gente é depois da barreira Ela vai ficar lá embaixo Bora ficar depois da barreira então Eu tô gravando 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 O que é isso? 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 O que é isso?